O próximo lote é o 27, é o Nissan Versa Sense CVT 2122, vou vender 59.700 pelo lote 27, uma, 60.200 online, 60.200 do Nissan, uma, 700, 60.700, alguém mais, 60.700, uma, 60.700, eu tenho 61.200, 61.200 pelo Nissan Versa, uma, 61.200 online, 700 presencial, 61.700 pelo Nissan Versa, uma, 61.700, 62.200, 62.200 pelo Nissan, uma, 62.200, duas, 62.200 online, alguém mais, 62.200, vendido. O próximo lote é o 28, é um Land Rover, é um Range Rover Sport 3.0 HSE 2014, modelo 2015. Eu inicio nesse Land Rover com ofertas a partir de 94.000, 94.000 reais eu tenho nessa Land Rover, Range Rover Sport 3.0, 2014, modelo 2015, eu tenho 95.000, 95, eu tenho como lance 96, 96.000 reais, oferta agora pelo Land Rover é para 96.000, 96, 96.000 reais, eu tenho agora 97.000, 97.000 reais, eu tenho como lance e preciso de pouca coisa a mais para liberar para a venda, 97.000 eu tenho como oferta, mas ainda é condicional, alguém mais, tem interesse em fazer um lance superior a 97.000 nessa Land Rover, 97.000 reais eu tenho como oferta, alguém mais, 97.000. Vou pegar uma oferta condicional, próximo lote é o 29, Peugeot 208, Active Pack 2017, modelo 2018, 100 lance online, alguém mais, 22.900 eu tenho como oferta, vou pegar o lance condicional, 23.400, 23.400 eu tenho como oferta, senhores, e preciso evoluir pouca coisa a mais para liberar para a venda esse Peugeot, 23.900 eu tenho como lance e preciso de mais um lance apenas, preciso de mais uma oferta para liberar para a venda esse Peugeot, alguém se interessa em fazer um lance superior a 23.900? 23.900, ainda é condicional, agora 24.400, estou liberado para a venda, 24.400 pelo Peugeot, uma, 900, 24.900, alguém mais, 24.900 no Peugeot, uma, 24.900, duas, 24.900, vendido. Nós reconhecemos o lote 81, Nissan Frontier SL 4x4, 2012-2013, Frontier, lote 81, 57.600, uma, 57.100, 600, 57.600, 57.600, uma, 57.600, duas, 57.600, 58.100, entro online, pode ser 600? 58.600, eu tenho aqui, 58.600, 58.600, alguém mais, 58.600, uma, 58.600, duas, 58.600, sofre, próximo lote é 85, é Chevrolet Cruze LTZ, ano modelo 2014, Cruze, lote 85, 41.500, 42.500, 43.000, 43.500, 44.000, 44.000, 44.000 reais, eu tenho o senhor encostado na parede, tenho 44.500 online, 45, 45.000, 45.000 reais do Cruze, eu tenho como lance e vou vender, 45.000, uma, 45.500, eu tenho a frente, 46.000 eu tenho lá, 46.000, 46.000, 46.000 é na porta, 46.000 e 500, não, 46.500 online, 46.000 e 500, alguém mais, 46.000 e 500, 47.000, 47.000, 47.000 reais, mais, uma, 47.000 pelo Cruze, duas, 47.000, sofre, próximo lote 94, Fiat Argo 1.0, 2021, modelo 2022, eu inicio no Argo com 1.100, eu tenho com oferta e preciso evoluir pouca coisa a mais para liberar para a venda, 34.600, 35.100, 35.100, 35.100 pelo Fiat Argo 1.0, 2021, modelo 2022, lote 94 do nosso leilão, eu tenho uma oferta para 35.100, eu tenho uma oferta para 35.100 e preciso ainda mais, 35.100 pelo Argo, 600 está no online, 35.600, 35.600 pelo Fiat Argo 1.0, 2021, modelo 2022, alguém mais tem interesse no Argo? Algo, algum lance superior a 35.600 pelo lote 94, 35.600, vou pegar uma oferta condicional. Vamos agora ao lote 96, Fiat Siena S1.6, 13.14, por 15.100, 15.100 eu inicio no Siena 1.6, 2.013, modelo 2014, 15.100, lote 96, eu tenho 600, 15.600, 15.600, 15.600 pelo Siena S1.6, 2.013, modelo 2014, lote 96, eu tenho uma oferta para 15.600 e preciso ainda mais, 15.600, agora 16.100, 16.100 pelo Siena S1.6, 16.600, 16.600, oferta no lote 96, 17.100, 17.100 no Siena S1.6, 2.013, modelo 2014, eu tenho 17.100 e preciso mais, alguma oferta superior a 17.100 nesse Siena? 17.100. Vou pegar uma oferta condicional. Vamos ao lote 111, Audi A3 1.8, no modelo 2005, no Audi A3 1.8, no modelo 2005, eu tenho 9.100 e preciso de pouca coisa a mais para liberar para a venda. 9.600, 9.600, eu tenho 10.100 no lote 111, 10.100, 10.100, 10.100, 10.100. Alguém mais tem 3 pelo Audi? 10.600, alguém mais? 10.600, agora 11.100, 11.100. Alguma oferta superior a 11.100 nesse Audi? 11.100 eu tenho como lance, vou vender. Alguém mais? 11.100, uma? 11.100, uma? 11.100, duas? 11.100, é venda. Vamos para o lote número 117, senhores, temos um Volkswagen Paraty, era em 2011, modelou 2012. Quanto custa-se para a Paraty, senhores? Quanto custa-se para ela? Eu posso pegar ofertas superiores, até eu tenho, ainda preciso de vender um pouquinho mais. 14.000, eu vou pegar oferta condicional, alguém mais sem interesse? 14.500, 14.000, deu 15.000, 15.000, 15.000, 15.000, e quanto mais, senhores, eu tenho 15.000, 15.000, senhores, eu tenho, preciso de apenas mais uma oferta para poder vender. 15.000, permanece condicional, 15.500, 15.500, senhores, eu tenho, estou autorizando a venda. 15.500, uma? 15.500, duas? 16? 16.000, 16.000, 16.000, quanto mais, senhores, eu tenho 16.000, 16.000, uma? 16.000, duas? 16.000, senhores, alguém mais? 16.000, é sua oferta. Vamos para o lote número 119, lote 119, nós temos um Renault Sandero SW, ano 2012, modelo 2013. Quanto custa-se para esse Sandero, senhores, tem oferta no lote de 17.100? 17.100, quanto mais, eu tenho 17.100? 17.100, senhores, eu tenho, Renault Sandero, ano 2012, modelo 2013. 17.100, senhores, eu tenho, vou pegar oferta condicional. Alguém mais sem interesse? Última oportunidade, pegando oferta condicional de 7.100, Renault Sandero, ano 2012, modelo 2013. 17.100, condicional. Alguém mais? Pode encerrar, pegando oferta condicional de 17.100. Vamos para o lote número 122, nós temos um Hyundai Creta, ano 2017, modelo 2017. 61.001, 61.500, 62.000, quanto mais, eu tenho 62.000, 62.000, 62.000, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda. 62.000, uma, 62.500. Online, pode ser 63, senhor? 62.500, eu tenho online, pode ser 63? 63.000, 63.000, oferta presencial, tenho 63.000. 63.000, uma, 63.000, duas, 63.500. 63.500, de quanto mais, eu tenho 63.500. 63.500, tenho 64.000, troféria online, 64.500. 64.500, de quanto mais, eu tenho 64.500. 64.500, é sua oferta, 64.500, uma, 64.500, duas, 64.500, alguém mais, 64.500, sua oferta. Vamos para o lote número 147. No lote 147, nós temos uma Ford Ranger, ano 2004, modelo 2005. Por ela, senhores, quanto me oferece para essa Ranger, eu posso pegar ofertas superiores a 23.000. Aceitando ofertas superiores a 23.000. 23.000, 23.000, senhores, eu posso pegar ofertas superiores a 23.000? Ford Ranger, ano 2004, modelo 2005, aceitando ofertas superiores a 23.000 por ela, senhores, alguém se interessa? Ofertas superiores a 23.000 por essa Ford Ranger? Tenho 23.500, 23.500 e quanto mais, eu tenho 23.500, 23.500, 23.500, 23.500, 23.500, 23.500, 23.500. Era um 2004, modelo 2005, 23.500, 23.500, o senhor diz, eu tenho e vou pegar oferta condicional. Alguém mais tem interesse? Última oportunidade, pegando oferta condicional de 23.500. Alguém mais tem interesse? Pode encerrar, pegando oferta condicional de 23.500. Vamos para o lote número 148 Nós temos uma Land Rover Evoque Puri Era em 2012, modelou em 2012 O que? Era em 2012, tem agora 52.500 52.500 E quanto mais eu tenho 53 53.000? 53.000 e quanto mais eu tenho 53.000? 53.000 Uma 53.000, senhores, eu tenho Vou vender, tenho agora 53.500 53.500 e quanto mais eu tenho 53.500? 53.500 Uma 53.500, eu tenho agora 54.000 54.000 e quanto mais eu tenho 54.000? 54, 54 54.000 Uma 54.000, senhores, eu tenho 54.500 54.500 e quanto mais eu tenho 54.500 54.500 Uma 54.500 Duas 54.500 Alguém mais? 54.500 Vendido Loto número 151 Nós temos um que é Cadenza Era em 2012, modelou em 2013 Tem oferta no valor de 31.600 31.600 e quanto mais eu tenho 31.600? 31.600, senhores, eu tenho aqui a Cadenza Era em 2012, modelou em 2013 31.600, senhores, eu tenho Ainda preciso vender um pouco mais 31.600, eu vou pegar uma oferta condicional Alguém mais tem interesse? É a última oportunidade, pegando oferta condicional de 31.600 Que a Cadenza Era em 2012, modelou em 2013 Por 31.600 condicional Alguém mais? Pode encerrar, pegando oferta condicional de 31.600 Passamos agora os bens da Santander Brasil, administrador de consórcios Loto 153 Temos um Jeep Compass Limited, modelou em 2017 744.700 Eu tenho como oferta Tenho um lance agora de 45.300 45.300 Pelo Loto 153 Eu tenho uma oferta para 45.300 E preciso de pouca coisa a mais para liberar para a venda 45.800 eu tenho como lance E já posso vender 45.800 pelo Compass Uma 45.800 Loto 153 Eu tenho 46.300 46.300 Alguém mais? 46.800 46.800 Alguém mais? 46.800 Uma 46.800 Duas 46.800 Vendido Na sequência do Loto Extra 2 Ampejou 408 Feline 11.12 Pejou Loto Extra 2 Por 10.700 Eu inicio o Pejou 10.700 No 408 Loto Extra 2 Eu tenho 10.700 E já posso vender 10.700 Alguém mais? 11.700 Eu tenho agora 11.700 11.700 11.700 11.700 Eu tenho pelo Pejou Uma 11.700 No Pejou Duas 11.700 12.200 12.200 Alguém mais? 12.200 Pelo 408 Uma 12.700 12.700 No Pejou Uma 12.700 Loto Extra 2 12.700 Vendido Na sequência do Loto 174 Volkswagen Space Fox Sport 12.13 Por 17.500 18.000 18.000 18.000 12.500 18.500 18.500 Eu tenho pela Space Fox E estou liberado para venda Alguém mais? 10.300 Fazer um Loto Superior 18.500 Pelo Loto 174 18.500 Na Space Fox Uma 18.500 Duas 18.500 Vendido Para o Loto 201 Loto 201 Nós temos um Renault Sandero Ano 2016 Modelo 2017 Tem oferta no valor de 14.300 14.300 De quanto mais Eu tenho 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 Alguém mais? Pode encerrar Pegando oferta condicional De 14.300 Estamos em aberto Passamos o Loto 231 Volkswagen Space Fox 11.12 Por 14.300 14.300 Eu tenho a nossa Volkswagen Space Fox Trend 2011 Por ano 2012 É 800 14.800 14.800 Eu tenho agora No Loto 231 Lante de 14.800 14.800 14.800 Alguma oferta superior a 14.800 Na Space Fox 14.800 Eu tenho como lance Vou pegar uma oferta condicional 15.300 Eu tenho lá 15.800 Eu tenho aqui 15.800 15.800 15.800 15.800 Oferta pelo Space Fox Eu tenho 15.800 15.800 15.800 15.800 Alguém mais se interessa na Space Fox 15.800 Eu tenho como lance Preciso de pouca coisa a mais Alguém mais se interessa na Space Fox 16.300 16.300 Pela Space Fox Eu tenho agora 16.300 16.300 Alguém mais 16.300 16.300 Pode encerrar Pode ser condicional 16.300 16.300 Condicional É o lote número 258 Nós temos um Iveco Dele Era em 2009 Mudeu em 2010 Eu tenho oferta agora de 63.000 63.000 Os senhores eu tenho É Iveco dele O carro seria aberto Os senhores Por 63.000 63.000 Os senhores eu tenho 64 64.000 64.000 Quanto mais Tenho 65 65.000 Quanto mais Tenho 66 66.000 66.000 E quanto mais Tenho 66 66.000 Os senhores eu tenho Não é possível nem mais 66.000 Eu vou pegar oferta condicional Alguém mais sem interesse Última oportunidade Os senhores eu vou pegar Oferta condicional De 66.000 Tenho agora 67 67.000 E quanto mais Tenho 67 67.000 67.000 67.000 Tenho 68 68.000 E quanto mais Tenho 68.000 É Iveco Dele Era 2009 Modelo 2010 68.000 Os senhores eu tenho Não é possível nem mais 68.000 Vou pegar oferta condicional Alguém mais sem interesse Última oportunidade Pegando oferta condicional De 68.000 Alguém mais sem interesse Pode encerrar Pegando oferta condicional De 68.000 Vamos para o lado Primeiro 260 Nós temos O Nissa Versa Era 2017 Modelo 2018 Em 900 E quanto mais Tenho 33 900 33.900 33.900 Os senhores eu tenho Não é possível nem mais 33.900 Eu vou pegar oferta condicional Alguém mais sem interesse Última oportunidade 33.900 condicional 34.400 34.400 34.900 34.900 34.900 Enquanto mais Eu tenho 34.900 Nissa Versa Era 2017 Modelo 2018 34.900 Eu vou pegar oferta condicional Alguém mais Última oportunidade 34.900 Eu tenho oferta condicional De 35.900 35.900 35.900